Este local é um dos pontos onde as pessoas vêm visitar na Praia Grande aqui em Sintra, porém a maré tem que estar baixa para aqui chegar. Há relatos de que a maré já esteve tão baixa, que poderia atravessar até a Praia da Draga. A beleza natural das falésias é mesmo incrível tanto vista de baixo como vista de cima com imagens de duãos. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos.